Eu tô com quem, mano. Treinamento do break. Você viu a suspensão? Tô filmando pra pôr no YouTube depois. Mas eu aprendi a fazer ponte com a gente. Eu aprendi a fazer ponte com a gente. Eu aprendi a fazer ponte com a gente feita. Levanta o empurrãozinho no peito. Vai dar isso aqui. Levanta o empurrãozinho no peito. Vocês tem que pular com a perna. Fazer isso aqui. Aí vocês empurram o peito. Aí vai rir lá. Vai voltar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Ó, o pente tem que ser. Ah, o pente tem que ser. Vem pro tênis. Não tira no pé. Bala, você vai aprender pro lado e vai aprender. É só mano. Esse cara não sabe. Ele fica aprender pro lado. É que eu já me edi. Você é a professora de educação física. Vocês não sabem. Sério, sim. Ó, levanta a perna. Uma perna. E tenta pular e empurra o peito pra frente. Mano, se não é pacífico. Vai. Empurra o peito pra frente e pula. Ah, o meu peito. Só que levanta a perna. Tch. Acabou que eu tô lá embaixo. Quem vai faltar? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu consigo quase pular. Ó, o que é? Ó, o que é? Ó, o que é? Ó, o que é 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 o que é? Não. Olha, volta ele pra fazer isso daí. Tenta pular. Tem que tentar pular. Tem que levantar uma perna. É, levantar uma perna. É, levantar uma perna. Na parede que tá na parede. Tem que pular. Tem que pular. Tem que pular. Agora vocês ficam com o pé. Tá assim. Só que pule a perna só. Não, não. Vou acima. Não, não sei o que é o que é o que é o que eu vou te dar. Tá assim melhor. Ó. Olha a perna que você tem mais chute. Essa é o que é a minha. Então tenta. Pula e levanta a esquerda. Ao mesmo tempo. Isso. Paz. Mas quanto você vai não fazer o braço da bicicleta? É. 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 15 horas. 20 horas que eu vou. Não. Basta. 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 A cabeça também ajuda A intenção é só tentar pular Se vocês conseguirem pular É só treinar Aí volta Que se empurra não volta Cuidado com o óculos Cuidado com o transito Sua demais, mano Mas a cada um dá um direito Ai, dá um jeito Ai, isso é demais Vai resolver que não perdeu a mão Vai, 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 vai Vai lá Isso aí vai lá Então também não conseguiu Se você fazer um baratinho aqui Pra que eu faço isso, você para já Não precisa Vai, então Mostra quem é que eu consigo Não me lembro Tá pegado Vai, então Aburra as pernas primeiro pra frente Vou cular mais o que eu saí assi Mostra quem você não sabe Vou cular mais Vou cular mais Vou cular mais Isso aí Sim Vamos cular mais T Nag Pi Isso Isso aí mas a gente vai me roubar a ver com a minha filha mas com o meu pai, anjou o bolo, vamos cozinhar o bolo mas com o meu pai, isso é um bom filho ai cliente, não sei não... mas com o meu pai, não sei não, não sei, mas não sei e que é um foteco que aceita eu faço o bolo once. com a minha filha, com a minha filha ali meu pai, uau, oi 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 ai meu pai, uau, oi 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 Tudum, tão é melhor! O que é isso aqui? O que é isso? Não, de novo o seu! Vai, vai o meu, meu. Não, não vai... Ele, não vem, meu... Ele, não vai, dê... Isso aqui... Não sei lá, alguém vai, vai. Você já tinha isso aqui. Não vai, sim, não vai! Agora ele está fazendo a conversão boa.